Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. No nosso passapasso de hoje, vou ensinar vocês a fazer esse centrinho de mesa. Pode utilizar como caminho de mesa. Com essa flor aqui, ó, super fácil. Trabalhei aqui com cinco motivos. Pode fazer a quantidade que vocês quiserem, com seis, com sete, oito, até dez flores, aumentando o comprimento da peça. Eu quis fazer esse centrinho, que ele ficou aqui, ó, medindo de canto a canto na minha mesa aqui. Essa mesa é de quatro cadeiras. Deixa eu falar a medida, ó. Ele ficou com 44 centímetros na largura, um metro e vinte de um bico ao outro, e ficou pesando 530 gramas. Eu achei bem econômico. Eu utilizei a agulha três pra fazer, e é o fio oito. Eu consegui fazer com a agulha três, no vídeo eu mostro pra vocês. Vocês podem usar a quatro ou a três e meio. Então, ó, é esse fio aqui, ó, da boca azul, ordem oito. Um cone desse daqui, ó, ele tem 458 metros. Eu tinha dois. Eu utilizei, e olha o tanto que me sobrou do cone. Ele é bem gostoso de trabalhar, não é aquele fio muito grosso, ó. Ele é um pouco mais que o fio seis, ó. Mas ele é bem gostoso de trabalhar. Eu consegui fazer com a agulha três, porque eu gosto de uma agulha mais fina. Mas pode usar quatro ou três e meio. Então, espero de coração que vocês gostem. Façam, que ele é super facinho. Terminou esse acabamento aqui, ó. A peça já tá prontinha. Tem que se preocupar aí com o acabamento. Pode estar trabalhando mais quantidade de flores, se vocês quiserem. E aproveita e me segue lá no Instagram, que é arroba carmenluçamedeirozum. E segue também o boca azul oficial. Lá vocês encontram tabelas de cores, como faz pra comprar. Então, é só clicar no link da Bill, que vocês conseguem todas as informações sobre esse fio maravilhoso. 100% algodão. Esse aqui é o ordem oito. Na cor vermelha, tá? Então, como eu disse, eu vou usar agulha três e tesoura pra fazer o acabamento. Então, se você gostou, já deixa muito like aqui, comenta bastante. Pro YouTube entender que vocês estão gostando da minha videoaula e manda pra mais pessoas. Te convido a se inscrever se você não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. Então, agora sim, bora pro passo a passo. Então, meus amores, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Vou utilizar aqui o fio boca azul, ordem oito. No rótulo, tá pedindo aqui a agulha quatro. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tenho a agulha quatro, que é a agulha soft. Não quero trabalhar com ela. Tenho também a três e meio. Pode usar a três e meio ou a quatro. E vocês conseguem trabalhar com a três. Já tá até escascadinho aqui, ó, tanto que eu uso. Já sumiu a numeração dela. É a três. E eu consigo trabalhar facilmente esse fio oito da boca azul com a agulha três. Bom, eu consigo. Se vocês quiserem, pode estar utilizando essas que eu falei. A quatro ou a três e meio. Combinado? Só pra não ficar restado dúvida nenhuma, eu vou trabalhar com a três, que eu me sinto mais à vontade. E eu acho que meu ponto fica bem melhor. Então, vamos agora trabalhar a nossa peça. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Lembrando que eu tô trabalhando com a agulha três. Pode usar as que eu falei, tá bom? Então, bora lá. Vou deixar a margem de fio. Faço a primeira laçadinha. Acerto. E vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou trabalhar aqui até completar oitenta e uma correntinhas. Viu como eu peguei facilmente aqui o fio, ó? Ele fica bem certinho aqui na ponta da minha agulha. Então, por isso que eu tô usando a três. Então, vou terminar aqui de completar as oitenta e uma correntinhas e já retorno aqui com vocês. Completei as minhas oitenta e uma correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio. Conto essa primeira laçadinha próxima da agulha. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou entrar e fazer um ponto alto. Próxima correntinha da base. Ponto alto. Na próxima, ponto alto. Já tenho quatro. Vou fazer o quinto ponto. E na próxima correntinha, sexto ponto alto. Que vai ser aqui o detalhe da lateral da peça. Agora, eu vou separar com duas correntinhas. Vou pular duas na base e na terceira. Eu vou fazer ponto alto. Duas correntinhas. Mesma coisa. Eu pulei duas. Na terceira, ponto alto. Duas correntinhas. E vou seguir por aqui, ó. Sempre pulando. As duas de base. Na terceira, eu faço ponto alto. Duas correntinhas. Eu preciso de vinte e dois intervalinhos. Pra trabalhar aqui os espacinhos. Certo? E venho com vocês. Vou só completar eles aqui. Completei os vinte e dois espaços que eu preciso. Agora, nós vamos terminar com os seis pontos altos aqui no final da carreira, ó. Já conto com esse ponto. E sigo em cada correntinha, ó. Colocando ponto alto. Então, já tenho três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Então, a primeira carreira está finalizada. Esse fiozinho, ó. Já mostrei várias vezes aqui no canal. É só passar com ele aqui na base, ó. Cortando o excesso. Vou fazer aqui o remate. E venho com vocês pra fazer a segunda carreira. Pronto. Pessoal, já fiz aqui o remate. Viro o meu trabalho. Levanto três correntinhas. Que me servem como ponto alto. Vou no próximo ponto à frente, ó. Ponto alto. Já tenho três. Conta uma correntinha. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Agora, a gente vai seguir fazendo quadradinhos, ó. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto à frente. Duas correntinhas de espaço. Ponto alto. Então, vou continuar aqui até completar dez quadradinhos. Completei aqui os dez quadradinhos. Que são os espaços. Conto com esse ponto alto aqui, ó. E vou começar a fazer o detalhe da flor. Dessa forma. No espacinho, eu coloco dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no próximo quadradinho, eu faço dois pontos altos juntos. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiquei com um bloquinho de sete pontos. Que já é o detalhe da pétala da flor. Agora, a gente vai repetir esses quadradinhos aqui, que são os dez. Pra esse lado. E terminar com seis pontos altos. Só vou iniciar aqui com vocês. Duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Então, essa parte aqui é bem fácil. Vou terminar por aqui. Ficando assim, ó. Termino de vocês e vou terminar o meu aqui. Segunda carreira concluída. Agora, nós vamos fazer a de número três. Vou só explicar, que é bem fácil. Vou levantar três correntinhas. Colocar aqui, ó. Seis pontos altos. Seguir fazendo aqui os quadradinhos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Sempre duas correntinhas de separação. Na flor, eu faço junto com vocês. Vamos ter nove bloquinhos. Completei aqui os nove intervalinhos. Onde eu vou trabalhar o detalhe da flor. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, lacei o fio. Nesse espacinho, eu vou colocar dois pontos altos. Vou seguir preenchendo agora ponto alto em cima de ponto alto. Chegando nesse quadradinho, a gente vai colocar dois pontos altos. Igual do início aqui da pétala. Eu vou falar pra vocês a quantidade que vão buscar de pontos aqui. Ó, no espacinho eu coloco dois. E finalizo com ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Agora, a gente vai finalizar com nove bloquinhos, seis pontos altos desse lado. Duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E pode terminar aí, ó, a nossa terceira carreira. Concluída a nossa terceira carreira. Vou fazer agora de número quatro. Só explicar pra vocês. Levantou três correntinhas. Preenche ponto sobre ponto. Completando os seis. Preciso de nove intervalinhos aqui, ó. No meio a gente passa junto. Pronto, meninas. Cheguei aqui no detalhe da flor. Temos os nove que eu falei pra vocês. Os nove intervalos. Aqui vou passar preenchendo ponto sobre ponto. Então, já fiz o primeiro. Pra completar aqui os quadradinhos. Sigo fazendo ponto alto. Cada ponto da base. Lembrando que aqui nós temos treze pontos altos. Fiz aqui o bloquinho de treze pontos altos. Quando a gente segue fazendo essa repetição, ó, desse lado aqui. Nove intervalos. Seis pontos altos. Vou adiantar. Quarta carreira concluída. Agora a gente vai fazer a de número cinco. Só explicar pra vocês que é bem simples, ó. Levantou três correntinhas, que serve como ponto alto. Preenche ponto sobre ponto. Aqui eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os dois que restaram a gente vai trabalhar a flor. Sete quadradinhos. Então, fica assim o início. Agora a gente vai trabalhar a flor. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalo de correntes coloco dois. Ponto alto em cima de ponto alto. No espacinho, dois. E finalizo o bloco com ponto alto no ponto de base. Sete pontos altos. Separo com duas correntinhas. Vou pular duas. O terceiro ponto. Ponto alto. E vamos criar aqui mais um bloquinho com sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Agora vamos repetir de novo ele aqui, ó. Esse bloquinho. Duas correntes. Vou no terceiro ponto. Ponto alto. Agora já preenchei esses dois quadradinhos aqui, ó. Dois pontos altos na alça de correntes. Ponto alto. Dois. No intervalinho. Finalizo com um ponto alto em cima de ponto alto. Então, a nossa flor, ó, vai ficando assim. Agora a gente vai terminar com sete quadradinhos. Seis pontos altos desse lado. Finalizei a minha quinta carreira. Vamos fazer agora de número seis. Vou levantar três correntinhas. Ponto sobre ponto. Tenho quatro. Cinco. Seis pontos altos. Opa. Duas correntinhas pra separar. Ponto alto. Até chegar ali na pétala da flor. Ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Até chegar ali, ó. No meio. Duas correntes. Ponto alto. Aqui, ó. Eu vou trabalhar dois pontos altos no espaço. Vou seguir preenchendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, vou colocar dois. Em cima do ponto alto, ponto alto. Vou adiantar e mostro pra vocês como que fica. Feito aqui o bloco de treze pontos altos. Agora, eu vou seguir com duas correntinhas de espaço. Vou ver no terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui no terceiro, ó. Ponto alto. E vamos repetir o bloco de treze pontos altos nesse motivo. Aqui no intervalinho, eu coloco dois pontos altos. E sigo preenchendo ponto alto. Aqui, eu vou colocar dois. Finalizar com ponto alto em cima desse aqui, ó. Vou adiantar. Então, fica assim a flor. Já tá tomando forma. A gente vai terminar exatamente assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Aqui, seis pontos altos. Repete nessa lateral. Finalizei aqui a carreira de número seis. A gente vai dar início a de número sete, que vai ser a repetição dessa daqui, ó. Vou fazer seis pontos altos. Preciso dos seis intervalinhos. Aqui vai ser duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Vou repetir aqui treze pontos altos. Vou fazer novamente dois quadradinhos vazios. Treze pontos altos. Repetindo essa carreira. Certo? Então, vou adiantar e mostro a vocês como que fica. Só fazer repetição aqui, ó. Pronto, meninas. Carreira finalizada. Que é a de número sete. Agora, nós vamos fazer a de número oito. Vou levantar três correntinhas. Seis pontos altos. Concluído aqui os seis pontos altos. Vou passar fazendo aqui os intervalinhos. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Então, vou seguir pra aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai colocar ponto alto em cima desse ponto. Pulou os dois de base no terceiro ponto alto. Ficando com sete bloquinhos aqui. Então, fica assim o início. Aqui eu vou criar o detalhe da flor. Ponto alto em cima de ponto alto. Sigo preenchendo aqui o restante. Preciso de sete pontos altos aqui. Sete pontos altos feitos. Vou separar com duas correntes. Vou aqui no terceiro ponto. Ponto alto. Aqui no espacinho, ó. Dois pontos altos juntos. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente, ó. No intervalinho eu coloco dois pontos. E ponto alto aqui, ó. Duas correntes. Aqui no terceiro. Vou repetir sete pontos altos aqui, ó. Sete pontos altos. E fica assim, a florzinha aqui no meio, ó. Agora que eu fiz desse lado. A gente vai repetir desse aqui, ó. Só iniciar. Duas correntinhas. Vou vir aqui no terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntes. E sigo fazendo aqui os intervalinhos que eu preciso, ó. Pra finalizar a carreira. Terminei a carreira de número nove. Agora vamos fazer de número dez. Vou levantar três correntinhas. Seis pontos altos. Preciso trabalhar aqui os espacinhos. E criar dois espaços aqui em cima, ó. Vou ficar com nove. Chegando na flor, eu faço com vocês. Cheguei aqui na florzinha. Sigo fazendo o espaço. Duas correntes. Vou aqui no terceiro ponto, ó. Ponto alto. Duas correntinhas. Vou no terceiro. Ponto alto. Então, ficamos com nove quadradinhos. Aqui eu vou trabalhar dois pontos altos nesse espacinho. Ponto alto sobre ponto alto. Eu preciso aqui de treze. Pra fazer a pétala da flor. Aqui na alcinha de correntes, eu vou colocar dois. E termino com um ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente tá fazendo exatamente essa pétala aqui, ó. Treze pontos altos. Agora, segue essa repetição desse lado, ó. Passar aqui na florzinha com duas correntes. Eu venho aqui no terceiro ponto, ó. Ponto alto. Duas correntes. No terceiro, ponto alto. E assim, segue finalizando a carreira. Ponto sobre ponto. Separa com duas correntinhas. Termina com os seis pontos altos aqui da lateral. Terminei a carreira de número nove. Agora, já fazia de número dez. Só explicar pra vocês. Nós vamos repetir, ó. Seis pontos altos. Nove quadradinhos. Aqui é ponto sobre ponto, ó. Ficando com os treze. Nove intervalinhos. Seis pontos altos. Então, vou adiantar essa carreira e mostro a vocês como que fica. Pronto, meus amores. Concluí aqui a carreira de número dez. Agora, já fazia de número onze. Vou levantar aqui as três correntes. Fazer ponto sobre ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Feito os seis pontos altos, vou seguir fazendo espacinho, ó. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Até chegar aqui, ó. Na flor. Chegamos aqui na flor. Tenho aqui nove intervalinhos. Vou fazer o de número dez agora junto com vocês, ó. Ponto alto. Duas correntes. Pulei dois de base no terceiro ponto, ó. Ponto alto. E vou seguir preenchendo aqui, ó. Ponto alto. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. Sete pontos altos. E o que eu fiz nessa lateral, repete aqui, ó. Duas correntes. Vou vir aqui no terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Ficando com os dez que a gente precisa. Seis pontos altos. Finalizando a carreira. Então, eu só vou mostrar pra vocês como ficou até aqui. Carreira de número onze. Olha essa flor, que coisa linda. Eu tô apaixonada. Quero fazer mais trabalhos com essa florzinha. Tô pensando em fazer uma base pra fazer um tapete oval. O que vocês acham? Uma passadeira? Já tô pensando em fazer uma passadeira com essa flor. Porque ela é bem fácil. Vocês estão vendo aqui no passo a passo, ó. Então, carreira de número onze. Agora, eu vou fazer a carreira de número doze. Só fazendo intervalinhos. Seis pontos altos. Dez quadradinhos. Na flor, a gente passa junto. Cheguei aqui na flor. Vou passar com vocês. Tenho dez bloquinhos. Então, aqui eu vou continuar fazendo bloquinho, ó. Vazio. Ponto alto. Pulei dois de base. No terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui no terceiro ponto alto. E finaliza a carreira. Fazendo os intervalos. Lembrando, agora nós vamos ficar com vinte e dois. Que vai separar uma flor da outra que corresponde a essa carreira aqui, ó. A gente vai começar a flor novamente. Mas eu vou fazer a marcação todinha com vocês, tá? Olha, é bem fácil. Deixa eu terminar essa carreira aqui. Concluí aqui a carreira de número doze. Só de quadradinhos. Temos vinte e dois. Que é exatamente essa aqui, ó. Que separa um desenho do outro. Então, eu vou começar essa fazendo a segunda flor. Viro o meu trabalho. Vou levantar aqui, ó. Seis pontos altos. Tenho que fazer aqui dez quadradinhos. Na pétala eu trabalho com vocês. Vamos começar a flor novamente. Que é exatamente essa carreira aqui, ó. Então, ponto alto em cima de ponto alto. No intervalinho, dois. Ponto sobre ponto. Vamos repetir aqui no intervalinho. Dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Estamos começando a flor novamente. E agora, segue fazendo aqui os espacinhos. Dez quadradinhos. Finaliza com seis pontos altos. Igual aqui. Finalizei a carreira de número treze. Já estou trabalhando o segundo desenho. O nosso motivo de flor. Então, agora a carreira de número catorze. É essa daqui, ó. A gente trabalha a primeira. Depois repete ela. Fazendo esse detalhe aqui de treze pontos altos. Então, gente. Acho que eu posso adiantar aqui, ó. Porque é bem facinho. Volta o vídeo. Nessa parte onde eu acabei de fazer a base, ó. E faz a repetição que eu já mostrei. Combinado. Vou adiantar aqui a segunda flor. Terminou a segunda. Já faz a divisão de vinte e dois intervalinhos. Pra começar a próxima. Então, é bem fácil. Vou adiantar. E venho aqui com vocês pra mostrar como que fica. Completei aqui um total de vinte e três carreiras. Fiz aqui o segundo motivo. Foi repetição aqui do primeiro. Então, ficou dessa forma, ó. Vinte e três carreiras. Terminei com vinte e dois quadradinhos. Pra separar um motivo do outro. Tá? Então, agora eu vou fazer mais uma quantidade aqui que eu preciso. E retorno com vocês. Então, fica assim, ó. Olha que desenho fácil. Vai fazer várias peças com esse modelinho aqui, ó. Então, vou continuar por aqui. Quando tiver a quantidade necessária, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Então, pessoal. Mostrando aqui a minha peça já adiantada. Já fiz também aqui o bico na parte de baixo onde a gente inicia a peça. Só fiz pra adiantar. Primeiro, nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Aí sim, vai fazer ali, arremata, vem na parte de baixo e faz. Então, eu vou fazer o passo a passo ali daquele bico. Que é igualzinho esse daqui. E explico pra vocês como que eu fiz. Combinado? Então, já fazer aquele passo a passo ali, ó. Então, eu trabalhei aqui cinco motivos. Um, dois, três, quatro, cinco. E ficou assim, ó. Agora, a gente vai trabalhar esse bico aqui, ó. Que é bem facinho de fazer. Vocês vão ver aqui no passo a passo. Então, bora lá. Então, eu terminei aqui, ó. Cinco motivos. Tenho vinte e dois quadradinhos. Agora, eu vou virar a minha peça aqui pra gente fazer o bico. Então, vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui, ó. Com o ponto baixíssimo até em cima do sexto ponto. Então, eu vou voltar aqui, ó. Pelo ponto de base. Fazendo ponto baixíssimo. Até ali no sexto ponto. Cheguei aqui. Em cima dele, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. Vai me servir como ponto alto. E vou preencher esses dois quadradinhos aqui, ó. Com ponto alto. No intervalinho, eu coloco dois. Ponto sobre ponto. Repete dois pontos altos no intervalo de correntes. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho de sete pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar só quadradinhos. Duas correntes. Ponto alto. Em cima de ponto alto, ó. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Vou fazer isso até chegar lá no outro canto. Ensinar vocês como fazer esse bloquinho aqui, ó. No final. Cheguei aqui no cantinho. Vou criar o bloco. Aí, falando pra vocês aqui, ó. Tem a quantidade aqui de dezoito quadradinhos. Então, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Laço o fio. Tá vendo a alcinha de corrente? Vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no intervalinho. Dois. E finalizo com ponto alto nesse ponto de base aqui, ó. Agora, é bem simples. Eu vou virar a minha peça. Vou levantar sete pontos altos. Intervalo vazio sobre intervalo vazio. Que são os dezoito que a gente precisa. Finaliza com sete pontos altos aqui. Tá? Vou adiantar porque é bem fácil. Pronto. Carreira concluída. Sete pontos altos de cada lado, ó. Completamos um bloco. E faz o acabamento do bico, ó. Temos dezoito quadradinhos aqui no meio. Ficou assim. Agora eu vou virar o meu trabalho pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, virei aqui o meu trabalho. Agora eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Lembrando, agora nós temos sete pontos altos. Aqui na lateral que eu tava trabalhando com seis. Aqui agora é sete, tá? Sigo fazendo ponto baixíssimo até o sétimo ponto. Em cima dele, ó. Ponto baixíssimo e já levanto três correntinhas. Que já serve como ponto alto. Lacei o fio, ó. Vamos criar um bloco agora nesse intervalinho, ó. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto. No espacinho eu coloco dois. Sempre vai ser assim. E ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente vai seguir fazendo os quadradinhos. São os intervalinhos, ó. Ponto alto, duas correntinhas. Duas correntes, ponto alto. No final da carreira, nós vamos criar um bloco bem aqui, ó. Mas eu faço com vocês. Pronto, meninas. Chegamos aqui no canto. Vamos criar o bloco. Tenho agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze intervalinhos. Agora a gente vai criar o bloco aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer ele de novo. Ficou meio frouxinho, não pode. Ó, ponto alto aqui em cima. No espaço eu coloco dois. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente, ó. Dois no espaço. E termino com ponto alto em cima de ponto alto. E agora aquele esqueminha. Vou virar a minha peça. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. São os sete. Quatorze quadradinhos. Termina com sete pontos altos. Completando o bloquinho, o exercício da carreira anterior, ó. A gente faz a carreira e completa repetindo ela. Então, vou adiantar aqui novamente. Carreira concluída. Já completamos aqui, ó. Já completamos aqui, ó. Dois bloquinhos. Falando em carreiras, temos uma, duas, três e quatro. Pra fazer aqui o acabamento. Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou voltar fazendo ponto baixíssimo até em cima do sétimo ponto. Que você já sabe como que faz. Completei aqui os pontos baixíssimos até em cima do sétimo ponto de base. Agora a gente vai criar um bloco nesses dois quadradinhos aqui, ó. Levanto três correntes. No espacinho eu coloco dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Novamente, ó. Repete dois aqui dentro. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora a gente vai fazer intervalinho. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Terceiro quadradinho. Continuo por aqui. No final da carreira a gente vai criar um bloquinho aqui, ó. E o último em cima desse ponto de base. Vou continuar aqui e mostrar pra vocês como que fica. Cheguei aqui no final da carreira. Temos aqui no meio dez intervalinhos. Criei a parte aqui do bloco, ó. De sete pontos altos de cada lado. Agora vocês já sabem, eu vou virar a minha peça. E vamos voltar repetindo essa carreira, completando o bloquinho. Então, vou fazer aqui junto com vocês, ó. Vou levantar três correntes. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Tem três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. E repete os bloquinhos que são os dez. Ponto sobre ponto. E vou separar com duas correntinhas entre cada ponto alto. No final da carreira, ó. Sete pontos altos. Igual esse bloquinho do início. Vai ficando assim o detalhe do bico. Eu acho que é bem fácil, né? Vou terminar por aqui. Finalizei a carreira. Agora eu vou virar a minha peça. Caminhar com ponto baixíssimo até em cima do sétimo ponto novamente. Vai ficando assim, ó. Cheguei aqui em cima do sétimo ponto. Três correntes pra subir. Vamos criar o bloco aqui, ó. Dois intervalinhos. Três correntinhas. Escapou aqui o ponto, ó. Aqui dentro eu coloco dois. Ponto sobre ponto. Repete os dois. No intervalinho. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Segue fazendo aqui os quadradinhos. Então, agora nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Criei o bloco aqui, ó. Pronto, pessoal. Finalizei aqui. Agora vocês já sabem. Virou o trabalho. Repete essa carreira. Vou fazer o meu aqui e vocês façam de vocês. Carreira concluída. Está ficando assim. Estamos quase finalizando esse bico. Agora eu vou virar minha peça aqui, ó. Vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cima do sétimo ponto. Feito aqui o ponto baixíssimo. Já vou levantar três correntinhas, que é o ponto alto. E criar um bloco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas. Sigo fazendo aqui um intervalinho. Duas correntes. Ponto alto. Vou criar o bloco aqui, ó. Que é os sete pontos altos. Estamos finalizando aqui o bico. Um quadradinho vazio. Coloco dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Agora eu vou voltar repetindo essa carreira. Pronto, completei aqui a carreira. Agora a gente vai fazer o último quadradinho aqui no meio, ó. Pra gente finalizar esse bico. Aí eu vou explicar lá do outro lado como que eu fiz. Vou virar minha peça aqui. Voltei aqui com ponto baixíssimo até em cima do sétimo ponto. Já levanto três correntinhas. E vou criar o bloco aqui, ó. Estamos finalizando aqui o nosso biquinho. Aqui dentro eu coloco dois. Ponto sobre ponto. Vou virar aqui o meu trabalho e completar mais sete pontos altos. Completando o bloco. Pronto, meus amores. Terminei de fazer aqui o bico. Último quadradinho. Então, agora eu vou arrematar aqui, ó. Fazendo uma correntinha. Vou cortar o fio. E vou descer com ele aqui, ó. Escondendo na lateral. Ou pode ir pro avesso e esconder atrás dos pontos aqui no avesso, tá? Agora eu vou explicar pra vocês como que eu fiz lá do outro lado, que é no início da peça. Eu vou deixar ele assim, tá? Não vou fazer outro acabamento. Se quiser, você pode estar fazendo ponto baixo toda a volta da peça. Fica bem certinho, ó. Acho que não precisa fazer mais nada aqui, porque tá bem bonito. Pode fazer pontinho picô se vocês quiserem. Eu vou deixar ele assim. Tá bom? Então, deixa eu explicar o que eu fiz lá do outro lado. Então, pessoal, terminei aqui de fazer o arremate. Finalizamos o nosso trabalho. Agora, ali na parte de baixo, ó. A gente vai trabalhar pra esse lado, ó. Fazendo o bico. Que é a repetição daquele ali. Vou vir com o meu fio. Como eu arrematei lá. Então, aqui eu tenho que trabalhar em cima do sexto ponto. Que é esse barradinho aqui, ó. Em cima dele eu amarro o fio. E começo a trabalhar a mesma. Mesmo esqueminha que eu fiz no outro, ó. Só esse detalhe que você tem que amarrar o fio em cima do sexto ponto. Já pode esconder o fio quando for começar o ponto, ó. Aqui, ó. Tá vendo o fiozinho? Tá aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então, é bem simples. Só esse detalhe. Aí faz sete pontos altos. Faz os intervalinhos. Aí volta completando o bloco. Mesmo esqueminha. Certo? E ficou assim, ó. Olha que lindeza o meu centrinho de mesa. Eu acho que ficou bem legal. Espero que vocês gostem. Façam. E é isso. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveita e me segue lá no Instagram. Se você quiser esse trabalho, me marca por lá. Que eu vou comentar e repostar nos meus stories. Combinado? Então, é isso. Fiquem com Deus. E até minha próxima aula. Tchau, tchau.